Olá a todos, mais uma vez bem-vindos ao canal. O meu agradecimento vai a todos vocês que assistem os nossos vídeos na África do Sul, em Angola, em Moçambique, em Portugal, em Cabo Verde, em São Tomé em Príncipe, nos Estados Unidos. Meu muito obrigado a todos vocês. A você que ainda não está inscrito, por favor, se inscreva, se inscreva mesmo no canal e convide os teus amigos a se inscreverem no canal. Hoje eu quero responder uma pergunta e vocês desse lado vão me ajudar a responder. Quem são os 7 mil? Quem são os 7 mil? Eu vou falar o que significa os 7 mil para mim. Os 7 mil que são falados em Angola, porque não é só Angola que tem os 7 mil, os 7 mil estão espalhados pelo mundo. Os 7 mil são aqueles que não se dobram diante de Barral. Os 7 mil são aqueles que não se revê na reforma. Os 7 mil são aqueles que não se revê na rebelião. Os 7 mil são aqueles que não se revê no cometimento de crime, no racismo. Os 7 mil são aqueles que não se revê na tomada de templos à força. Os 7 mil, para mim, são aqueles que buscam a justiça de Deus, buscam a justiça do Estado, são aqueles que são disciplinados, são aqueles que lutam pela causa justa. A causa justa qual é? Lutar pelas almas. Os 7 mil, para mim, são aqueles bispos que ainda continuam na fé. São aqueles pastores, obreiros, jovens, membros, adolescentes, evangelistas, grupo de Caleb, todos os grupos que ainda se mantêm fé, que se mantêm firme, perdão. Aqueles que se mantêm firme na causa justa. E a causa justa é pelo próximo. Aqueles que ainda continuam ajudando as pessoas aflitas. Aqueles que continuam levando a palavra de Deus para os aflitos, para os necessitados, para os amargurados. Esses são os 7 mil. Que ainda continuam, mesmo com as igrejas fechadas, continuam a batizar, continuam a levar a palavra através do culto no seu lar. Continuam levando a palavra através das redes sociais, através do Instagram, através do YouTube. Aqueles que mostram o caminho da verdade. Esses são os 7 mil. São os 7 mil homens que não se dobraram diante de Barral. Esses são os 7 mil. E lutam pela causa justa. Agora, quem são os filhos de Barral? Os filhos de Barral são aqueles que são indisciplinados. São aqueles que cometem crimes. São aqueles que agridem o seu semelhante por causa de poder. São aqueles que mentem diante do mundo. Diante das pessoas para ganharem ajuda. São aqueles que trazem narrativas falsas. Os filhos de Barral são aqueles que falsificam a ata. São aqueles que tomam os templos à força. São aqueles que roubam as ofertas. São aqueles que compactuam com os prostitutos. São aqueles que não aceitam a disciplina. São aqueles que, quando são repreendidos, eles não aceitam a repreensão. Os filhos de Barral, para mim, são aqueles que perseguem o povo de Deus injustamente. Aqueles que, um dia, nós pensávamos que eram os 7 mil. Mas, na verdade, eles eram de Barral porque estão mostrando pelas obras. São aqueles que ameaçam o próximo. São aqueles que xingam. São aqueles que querem denigrir a imagem dos 7 mil. Agora, os 7 mil são aqueles que pacificamente marcham, exigindo os seus direitos diante das autoridades. São aqueles que ainda estão firmes na fé. Confiando na justiça de Deus e confiando na justiça do Estado angolado. Então, esses são os 7 mil para mim. Que não se dobram. Não se revê na reforma. Não se revê na rebelião. Porque tudo que é rebelião, Deus não entra. Não tem Deus aí. Onde é rebelião, Deus não entra. Então, é ali onde Barral entra. Barral está lá. Onde há rebelião. Por quê? Os frutos da rebelião, eles aparecem com o tempo. Você vê os frutos da rebelião. Tomadas de igrejas a forças. Agredindo os pastores. Tirando os bens da igreja. Tirando púlpitos. Tirando letreiros. Tirando tudo da igreja. Despindo os templos. Profanando os templos. Esses são os filhos de Barral. Esses são os frutos da rebelião. Falsificando atas. Cometendo injúrias. E perseguições. Contra o verdadeiro evangelho. Então, eu quero chamar a atenção. A todos aqueles. Que fazem parte dos 7 mil. E que não se revê. Nestas injustiças. Ganaciosas. Que espalhem. Que espalhem a verdade pelo mundo. Pelas províncias de Angola. Lembrar que há pessoas que não tem Facebook. Não tem Youtuber. Mas fazem parte dos 7 mil. Levem essa mensagem. Passem essa visão. Aqueles que não se revê. Porque os filhos de Barral. Que se revê na rebelião. Eles estão lá. Então, não tenham medo. Porque a proteção dos filhos de Barral. Sabe qual é? São as autoridades físicas. Mas a proteção para os 7 mil. São anjos de Deus. Os 7 mil não precisam da polícia para proteger. Os 7 mil não precisam de ajudas de políticos. Não. Os 7 mil tem ajuda dos anjos de Deus. Lá no governo tem os 7 mil que estão a agir. Lá no Estado tem os 7 mil em ação. A rebelião acha que a causa é justa. E tem o apoio dos filhos de Barral. Mas se esquecem que o próprio Deus. O próprio Deus. É quem guia os 7 mil. É quem acompanha os 7 mil. Então, cedo ou tarde. Haverá uma manifestação geral. Dos 7 mil. Então, aí está a resposta. Que Deus abençoe a todos fortemente. Você que ainda não está inscrito no canal. Se inscreva. Nos acompanhe. E divulgue essa verdade. Porque o nosso objetivo. É a defesa da fé. Estamos aqui. É a defesa da fé. Deus abençoe. Obrigado a todos. Até o próximo vídeo.